Olá a todos, bem-vindos de volta para mais um vídeo de opinião. Desta vez, como já perceberam, é sobre a obra Frankenstein de Mary Shelley. Ora, Frankenstein, já toda a gente ouviu falar nesta história. A maior parte das pessoas já terão visto uma ou duas adaptações, existem inúmeras. Valerá mesmo a pena ler a obra original da autora Mary Shelley ou as adaptações chegam? Haverá alguma novidade, alguma surpresa ao ler a obra ou será simplesmente perda de tempo? Na minha opinião, vale muito a pena a história fantástica e a escrita de Mary Shelley, 5 estrelas. Ora, Frankenstein, ou Prometeu Moderno, que é o nome completo da obra, de Mary Wollstonecraft Shelley, é um nome muito complicado de se pronunciar, autora, escritora britânica do início do século XIX. É uma obra sobejamente conhecida, como eu referi, mas sendo uma obra tão rica, com tantas camadas e que nos faz refletir, vale muito a pena ser lida. De que trata então? Ora, a história começa com uma série de cartas que são escritas pelo Capitão Walton, dirigidas à sua irmã, ele está numa expedição, numa viagem pelos lados do Polo Norte e vai narrando à irmã o que vai acontecendo. A certa altura ele percebe-se de um homem em muito mau estado a nível físico, muito doente, que enfrenta as adversidades climáticas daquela zona, que se vê em apuros e ele decide ajudá-lo. Esse homem, a quem ele presta auxílio, é Victor Frankenstein. Frankenstein não um monstro, não a criatura, mas o seu criador. Quando Victor Frankenstein já consegue ter uma conversa, ele começa a narrar a história da sua vida, falar da sua infância, da família, os pais, os irmãos, a irmã adultiva, até o momento em que cria um ser, que é o monstro, a criatura, é apelidado como tal, ele nunca tem um nome próprio, e começa a narrar todas as consequências que surgem na sequência dessa sua criação. Ele decidiu, ele era uma pessoa sempre muito interessada por ciências, que decidiu, a certa altura, pôr em prática os ensinamentos universitários. E juntou várias partes humanas, de forma a criar um ser. Só que esse ser não foi bem criado. As coisas não correram de acordo com o que Victor tinha planeado, e o resultado foi um ser gigante, muito maior do que um ser humano de estatura média, o que só por si já é bastante assustador, para quem o via, mas toda a fisionomia, todo o aspecto dessa criatura que o Victor Frankenstein criou, era muito assustador, ele tinha um aspecto hediondo. O próprio criador ficou muito assustado quando viu o resultado da sua criação, e o que é que ele faz? Ele foge. Victor Frankenstein, após criar a criatura, foge com medo, e mantém-se fugido durante imenso tempo. Ninguém pode achar que isso poderia ter bom resultado, e realmente não teve. Essa criatura, que nós, entretanto, vamos percebendo que até tem bom coração, não é nenhum monstro, ele é de boa índole, mas ele vê-se sozinho, vê-se sem apoio nenhum de ninguém. Ele tenta se aproximar dos seres humanos, das outras pessoas, mas dado o seu aspecto, a sua fisionomia, ele afasta toda a gente, ele cria medo, ele cria ódios. Ele é muito maltratado. O seu criador, a quem ele também pede ajuda, acaba por nunca ajudar, acaba por nunca resolver o problema. Victor é, a meu ver, um cobarde, que criou um problema, ele sabe que tem ali um problema, mas nunca faz grande coisa para o resolver. Ora, a criatura, vendo-se sozinha, sem apoio de ninguém, aprende a falar e a ler sozinho. Perante o ódio de toda a gente, perante a falta de apoio, ele acaba por criar anticorpos contra o seu criador e contra o ser humano, os homens em geral. E ele rebela-se e acaba por se vingar. A sua vingança traduz-se em enormes desgraças para Victor e para a família de Victor. Victor lamenta tudo o que se está a passar, mas ele nunca age no sentido de resolver o problema que ele tem, problema que foi criado único e exclusivamente por ele próprio. Isso deixa-nos a pensar quem é realmente aqui um monstro. Quem é o mal da fita? É a criatura que, efetivamente, inegavelmente, tem atitudes altamente condenáveis, ele comete crimes, no fundo, ou é o seu criador, porque a criatura não pediu para ser criada e, ao ser criada por Victor, foi deixada completamente ao abandono. Não foi educado, não foi auxiliado, não foi protegido e não foi acompanhada. A criatura sentia-se completamente sozinha no mundo, não tinha ninguém que a protegesse, que a amasse ou que se assemelhasse minimamente a si. Até que ponto é que as coisas não seriam muito diferentes para todos os intervenientes se Victor Frankenstein tivesse assumido o seu erro, tivesse tentado corrigi-lo, afinal de contas, se criou aquela criatura com vida, porque não melhorá-la, aperfeiçoá-la, em vez de simplesmente criar medo, ou melhor, criar medo à criatura e fugir e manter-se o mais afastado possível, sabendo, e nós vamos percebendo isso ao longo da história, de que a criatura se ia vingando gradualmente dos seus mais próximos. Eu gostei imenso desta obra. Como referi no início, achei a escrita de Mary Shelley fantástica. Eu não posso não recomendar esta leitura, para quem ainda não conhece o clássico. É facilmente uma obra 4, 5 estrelas. A edição que eu li é de 1818, que é a primeira edição, foi publicada ainda no anonimato, sem o nome de Mary Shelley, porque pronto, naquela altura uma mulher a publicar era capaz de tirar alguma credibilidade e alguma relevância à qualidade do trabalho que ali estava. Mais tarde, em 1831, Mary Shelley procedeu a algumas alterações à obra original, manteve a história, manteve a ideia, mas fez algumas alterações. Tirou alguns diálogos, acrescentou alguns diálogos, fez ali umas quantas edições e publicou a obra novamente. Essa obra, essa edição de 1831, tem uma introdução de autora. Nessa introdução, achei muito curioso, Mary Shelley explica-nos de onde é que surgiu a ideia para escrever o Frankenstein. Ora, Mary Shelley era filha filha e esposa de escritores. O seu pai, ele chamava-se William Goodwin, era filósofo político e novelista também, ele escrevia. A sua mãe, que morreu pouco depois do parto de Mary Shelley, também era escritora. E o marido de Mary Shelley era o Percy B.C. Shelley, não sei se é assim que se pronuncia, mas ele também é um escritor bastante conhecido e já o era na altura. E ele, segundo Mary Shelley, ele incentivava muito a escrever. Mas ela não teve, durante algum tempo, grande inclinação para o fazer. Até que, numa viagem à Suíça, ela ficou, diz-nos a própria escritora, na introdução da edição de 1831, que ficou, eu não sei se foi a morar com Lord Byron, o escritor, o poeta Lord Byron, se foi alguros perto de onde este poeta estava hospedado. Sei que eles estudavam muito bem e conviviam. E, a certa altura, Lord Byron lança uma espécie de um desafio de todos os presentes escreverem uma história, uma ghost story, uma história de terror. E os dias foram passando e estavam sempre a perguntar a Mary Shelley se ela já tinha alguma ideia para a sua história e ela não tinha ideia nenhuma. Até que, após assistir, durante bastante tempo, a uma conversa entre o marido e o Lord Byron, em que eles falavam sobre o princípio da vida, sobre a natureza humana e o princípio de tudo, se alguma vez iríamos saber como é que a vida surge, etc. Ela, nessa noite, após ouvir essa conversa, ela começou a imaginar uma história que tivesse a ver com a criação do ser humano e com o princípio da vida e, a partir daí, ela no início achou que ia-se escrever só um conto, uma história pequenina. Por incentivo do marido, ela fez algo maior, que é agora a obra Frankenstein. E foi assim que começou, foi com essa conversa, com o desafio que lhe foi lançado para escrever uma história de terror, com os incentivos que teve, com os antecedentes familiares que já havia muitos escritores na família e escritores dentro do ciclo social dela. Foi assim que surgiu a ideia para Frankenstein e foi esta oportunidade que nos deu hoje esta obra magnífica que eu não posso, não, uma vez mais, vos recomendar a leitura. E é isso por hoje. Ficam-me por aqui. Digam-me se estão a ler alguma coisa para o desafio Lê-se da Treves e se já conhecem a obra Frankenstein e o que é que acham da mesma. Beijinhos, boas leituras e até ao próximo vídeo. Fiquem bem!